Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Miro Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras e hoje trago pra vocês mais um preview especial aqui no canal com as minhas próximas figuras sendo elas dessa vez a figura Rodbuster Studio Series e a figura do Stalker Predador Ultimate da NECA Então galera, bora falar um pouquinho de cada figura, começando aí pelo Autobot Rodbuster que faz parte do Wreckers, do filme Dark of the Moon, Studio Series nº 58 Galera, essa aí é uma peça que está valorizando lá fora, no AliExpress já está na casa dos 300 e poucos reais Consegui adquirir ela num precinho bacana aí, paguei ela R$215 com frete no Mercado Livre Vocês ainda conseguem adquirir essa figura por lá num precinho bacana, ok? Já fico avisado aí pra vocês, daqui a pouco o preço vai ficar mais caro aí, ok? Bom, vai ter review desse carinha aqui no canal em breve, tá galera? Próxima figura, Predador Stalker Ultimate da NECA Mais uma figura que a NECA lançou com novas articulações aí, melhoradas, com mais acessórios Consegui essa figura aí recentemente, tá galera? Tô só esperando o vendedor do Mercado Livre me enviar essa figura Paguei nela R$275 Essa semana acredito que eu deva receber, ok? Enfim, mais um Predador pra coleção, mais um review aqui no canal em breve Tá galera? Comenta aí nos comentários o que vocês acharam desse preview especial de hoje Sobre essas figuras aí Rod Buster e Stalker Pra coleção Studio Series e Predadores da NECA Espero que vocês tenham gostado do vídeo preview especial de hoje Deixe seu like Divulguem meus vídeos E se você não é inscrito, por favor se inscreve aí pra ajudar o canal a crescer mais E espero que vocês tenham gostado Fico por aqui Até a próxima Um grande abraço pra vocês Tchau